Música Sucesso novo do boizinho Quem sabe dançar porra aí O boizinho lança hit que é sucesso lá na roça As meninas gostam, as meninas gostam O boizinho lança hit que é sucesso lá na roça Tira o pé do chão galera Troca vai no chão e a rabeta vai no chão Prepara, dá uma tremidinha Depois faz o quadradinho Vou empurrar, vou empurrar Joga essa rabata pro céu Brau e creu, brau e creu, brau e creu Quebra, desquebra Joga essa rabata pro céu Brau e creu, brau e creu O passinho é fácil meus amores Adição meu bloco Quebra, brau e creu, brau e creu Quebra, desquebra Joga essa rabata pro céu Brau e creu, brau e creu Brau e creu Joga pra cima minha banda Avisa que estourou Atenção galera do futebol A rabeta vai no chão e a porta cá vai no chão Prepara, dá uma tremidinha Depois faz o quadradinho Vou empurrar, vou empurrar Joga essa rabata pro céu Brau e creu, brau e creu Brau e creu É brau e creu Quebra, desquebra Quebra, desquebra Joga essa rabata pro céu Quebra, desquebra Joga essa rabata pro céu E pro outro Joga a mãozinha pra cima Bozinho, o rei da bregadeira Bozinho, o rei da bregadeira E aí? Sucesso novo do bozinho Tá chorando nos paredões Isso aqui é pra tomar cachaça da roça Um, dois, um, dois, dez Atenção novinhas Bota a mãozinha na cabeça Atenção novinhas Bota a mãozinha Um, dois, um, dois, dez Quebra e creu É brau e creu É brau e creu Quebra, desquebra Joga essa rabata pro céu É brau e creu Bora aí, cara o Ribeiro Tava o Cristiano Cruz E chorou Quebra, desquebra Quebra, desquebra Droga essa rabata pro céu É brau e creu É brau e creu Alô, Rogério, tá lá Meu querido Estourou Os casadores de licor Eita, caraca Daçado, daçado, daçado Joga a mãozinha pra cima Só as mulheres solteiras Joga a mãozinha pra cima Só as mulheres solteiras Vá, 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 vá Ó, 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 ó Repertário, vamos pro Majinho Vem, 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 vem E esse é o novo ritmo Que vai entrar na sua cabeça Esse é o novo ritmo Que vai entrar na sua cabeça Ó, eita 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 Vai, desce ralando a rabeta Oi, desce ralando a rabeta Oi, desce ralando a rabeta Que, 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 que E você quer um hit novinha, então segura Se você quer um hit novinha, então segura Desce tremendo a bunda Desce tremendo a bunda Desce tremendo a bunda Desce tremendo a bunda É muito ruim Desce tremendo a bunda Desce tremendo a bunda Olha aqui, desce tremendo a bunda Desce tremendo a bunda Desce o que é tua bunda Desce o que é tua bunda Alô, é o da putaria Repertário novo do Criador da Bregadeira Dançando, dançando Calma, mas eu que tá mandando Dançando, dançando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó, ó Tá ligado que é, né? Cadê o britão das mulheres solteiras aí? Boa noite, meus amores! Que coisa linda, que coisa maravilhosa! Ano passado choveu bastante, né não? Mas esse ano... Rogério, obrigado, meu querido, por não deixar isso aqui morrer Eu falei a você que essa festa é sucesso, não pode parar Tá bom? Gente, eu quero, eu quero Eu quero oferecer toda a alegria Tá bom? Toda a paz Tá bom, meus amores? Todo o carinho de um povo Pra o Pedrinho Que ano passado ele estava aqui Nesse mesmo evento Infelizmente ele não está mais entre nós Pedrinho e todos os familiares Toda essa alegria desse show hoje, Pedrinho Sei que você está no céu Tá bom? Todos os familiares, um beijo do boyzinho, rei da bregadeira E toda essa família linda e maravilhosa do povo De Grapeuna, tá bom? Esse sucesso aqui tem apenas um milhão e meio no YouTube S, E, 5, 4, 3, 2, 1 Tiro o pé do chão Vai, 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 vai Vem comigo assim, vem comigo assim Eu digo alto-falante batendo O volume já tá chorado Mede em agudo no quilo O grave enxerga um pouco pesado Da batalha de paredão Tá rolando fogo cruzado Só meus amores aqui da frente, aqui da frente, vai Cinco Quatro, seis, dois Eu amo vocês, meus amores Eu amo vocês, meus amores Vem no balanço, vem no movimento Já pra cadeira, vamos ouvir o lançamento O Brasil aqui, ó Eita, caralho Vem no balanço, onde que para? Vem comigo assim Eu digo alto-falante batendo O volume já tá chorado Mede em agudo no quilo O grave enxerga um pouco pesado Da batalha de paredão Tá rolando fogo cruzado Só a galera aqui da frente, contando Só a galera aqui, ó Cinco Fator, seis, dois Eila, desgraça Explodiu a docacil Tiro o pé do chão, vou vão E quem gostou dá um gritão, aê! Repertório novo do bozinho, o rei da bregadeira! Repertório novo do bozinho, o rei da bregadeira! E o rei da bregadeira! E o rei da bregadeira! Paralisa com a bunda no chão Paralisa, tudo, todo som Tira o pé do chão Chama as amigas pra aprontar Bota a bunda pra mexer Bota a bunda pra mexer Quebra, quebra Bota a bunda pra mexer E eu boto pra chorar Bota a bunda pra mexer E eu boto pra chorar É ron de bala no teclado pra bater no paredão Paralisa com a bunda no chão Paralisa Paralisa com a bunda no chão Paralisa Joga pra cima, joga pra cima Desse balanço, movimento Que é brincadeira não é uma franja É envolvente, é diferente Vem com a gente, tá ligado, né? Vem com a bunda no chão Vem com a bunda no chão Vem com a bunda no chão